No vídeo de hoje vou falar de IPSC. O quê? IPSC? É imposto novo? Não. International Practical Shooting Confederation. Nossa! Basicamente atira-corre, 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 atira, atira, atira. Você foi assistir? Não, eu participei. E ganhou? Quase. Bora pro vídeo. Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, que é marca registrada pela Albernaz Registros e o IPSC, International Practical Shooting Confederation, ou Tiro Prático, é um esporte de tiro dinâmico que combina precisão, estratégia e velocidade. IPSC também é marca registrada em Fique Esperto, registra a sua. É uma das modalidades mais desafiadoras que você vai achar. É muito legal de assistir, mas participar é muito melhor. É caótico, é confuso e é desesperador no começo. A entidade regula competições ao redor do mundo, com regras de segurança fortíssimas e busca testar a habilidade dos atiradores em precisão, acertar os alvos, e velocidade, a rapidez com que o atirador consegue engajar esses alvos e completar o percurso. Com pistas variadas, o IPSC não segue uma rotina fixa. Diferentes cenários, as tais pistas, imitam situações reais ou fictícias em que eles precisam se movimentar rapidamente, atirar de várias posições, algumas nada confortáveis, e acertar múltiplos alvos. O IPSC permite o uso de uma grande variedade de armas, incluindo pistolas, carabinas e espingardas em diversas categorias. Cada uma delas tem regulamentos específicos, mas todas compartilham os princípios básicos de precisão e velocidade. O atirador não fica parado, ele deve se mover através de obstáculos e mudar de posição constantemente, o que aumenta a dificuldade e a necessidade de adaptação rápida. A pontuação no IPSC é baseada num sistema chamado Rich Factor. São os pontos de acerto divididos pelo tempo. Isso cria um equilíbrio entre precisão e velocidade. Temos alvos de papelão e aço que podem estar em posições fixas ou móveis. A segurança é a prioridade máxima no IPSC. Regras rígidas geram DQ, que é a desclassificação, até para os atletas mais experientes, os alvos. O papelão, num formato octagonal, você precisa acertar pelo menos dois disparos nele. Pode mais, porém, contam os dois melhores. Você tem o Alpha, 5 pontos. Charlie, 3 pontos. Delta, 1 ponto. E Miss o Erro, que conta menos 10 pontinhos. Olha só. Temos ainda o No Shoot Alvos, que não podem ser atingidos e são colocados em posições bem ruins. Me perdoem a analogia, eu logo pensei nos reféns de Counter Strike. Se acertar, perde 10 pontos também. E temos alvos cobertos também, como se estivessem atrás de uma parede. A parte preta não dá pontos. Mas se você acertar, também não tira. E temos o Popper, que você atira para ele cair. O Plate e a Bailarina. Na verdade, essa bailarina eu enxergo dessa forma. Não me pega, não me pega. Muito ruim, muito ruim. Devolve sua arma, que otário. Ah, não me acerta. Muito ruim. E eu fui participar. No primeiro dia, sua obrigação é não tomar de quê? A desclassificação. Você não pode colocar o dedo dentro do guarda-mato da arma, a não ser quando vai atirar. E não pode ser assim. Tem que ser bem claro. Eu, claro, quase fiz merda. Mas foi quase. E temos também a quebra de ângulo. Ou seja, o cano da arma não pode cruzar a linha de 180 graus em relação ao fundo da pista. Tanto ao correr quanto ao buscar alvos, você não pode passar desses 180 graus. Eu raspei nessa também. Em nenhum momento, nenhuma parte do seu corpo pode passar pela frente da arma. Moleza, né? Até você tentar. Bora para as imagens. Essa foi nossa primeira de oito pistas. Eu nunca tinha pisado numa pista. É como dar uma bola de futebol para um samurai e falar. Manda ver. Entra aí no jogo. Comuniquei que eu era iniciante. O árbitro reiterou. Dedo fora do gatilho. Arma para frente. Alve corrida. Você se preocupa outro dia. Municia, trava e começa. Em outra gravação em primeira pessoa, eu mostro os meus erros. Tive um aprendizado enorme. Tal qual o Gisele Bündchen na passarela, eu desfilei. Um caos mental. Caminhei entre os alvos. Acertei todos. Preocupação principalmente com a segurança. As armas são reais. Eu fiz 13 alfas. 6 charles. Nenhum delta. Nenhum erro ou no chute. O tempo foi de 45 segundos. Um atleta faz entre 11 e 20. Eu prometo melhorar. O povo aplaudiu porque primeiro eu não fui desclassificado. Está muito bom no primeiro dia. E eu acertei tudo. Mas com muita calma. Aqui eu vou colocar um atleta normal fazendo. Antes de sair dando tiro, o squad todo tem 3 minutos no walkthrough. Ou seja, o reconhecimento da pista para você criar sua estratégia. Cada um faz do seu jeito. Apesar de competirem uns contra os outros, o espírito de cooperação e gentilezas comandam. Chegou ao ponto de um dos atletas alertar aos outros um alvo bem escondidinho, safadinho que ninguém estava vendo. Se ele tivesse ficado quieto, só ele acertaria esse alvo e levaria fácil a pista. Mas não é assim que eles pensam. Com alvos mais difíceis e o estresse e o cansaço, eu acertei dois no chutes, mas eu culpo os anos de Counter Strike por isso. Apanhei em dois poppers e cheguei a errar a porcaria de um alvo grande. Se não dá, né, Mar? Aí teve um alvo que eu simplesmente não vi. Passei direto. E apanhei da bailarina o alvo móvel. Acertei duas vezes em um, mas numa outra pista eu acabei errando um dos disparos. Menos 10 pontos. Agora bora de primeira pessoa, filmagem limpa, depois eu mostro os meus erros bem analisadinhos. E aí no final ainda um com emoção. Já atirou isso aqui? Aí, vale. Pronto. É, vai. Pronto. 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 O que é isso? Agora os erros. O árbitro manda carregar, travar e cobrear. Autoriza e... Eu não costumo travar minha arma. Pelo menos em quatro das oito pistas eu saquei, disparei e nada aí. Destrava e atira. Primeiro, a perda de tempo na competição. Segundo, se fosse uma situação de defesa, eu estaria morto. Olha o aprendizado. Aqui quatro disparos, fiz um alfa, fiz um delta, fiz um alfa, fiz um charlie. Se move. Minha conta de munição. Eu tenho doze em cada carregador. Dei quatro tiros. Aí eu tenho à minha frente um no-chute, que vai usar mais dois. Vão sobrar seis, os quais eu vou usar nos puppers. Se eu conseguir derrubar eles com quatro, sobram dois pro alvo lateral. Aí depois eu faço a recarga. Se eu precisar usar mais tiros aqui, antes de ir pro alvo lateral, eu faço a recarga. Tudo pensado, estratégia feita. Beleza? O papelão. De tanto medo de acertar a parte que não pode, eu acabei errando um tiro. Então eu perdi dez pontos igualzinho. Os puppers eu derrubei com quatro tiros. Pra mim é muito bom. Então sobraram os dois no carregador e pro alvo lateral. Tudo perfeito, molezinha. Acerto o primeiro e... Ué? Ué? O que aconteceu? Simples. Eu não prestei atenção e municiei o carregador com onze, não com doze. E não reparei. Vão vendo como esse esporte ensina. Eu nunca mais vou deixar de prestar atenção nisso. Ei, troca o carregador. Acertei um alfa e um charlie. Aí vai, gordinho. Aqui eu engajei de forma errada. Eu atirei nos alvos na ordem que eles foram colocados. O ideal é atirar na ordem que você os vê. Na ordem que eles aparecem durante a movimentação. E aí esse aqui por ângulo aparece primeiro. Eu chego lá. É muita coisa pra pensar. Mais quatro disparos. Alfa, charlie. Charlie, charlie. Mais dois papelões à frente. Alfa, charlie. Alfa, charlie. Quase iguaizinhos. Isso mostra um padrão a ser corrigido. Me sobraram quatro pro meu maior medo. O pleite pequenininho lá na frente. Eu mirei. E... E... Pane. A munição falhou. Alguém soluciona a pane e olha aqui a posição do meu dedo. Não é a ideal. Não tá errado. Mas eu preciso melhorar porque uma hora eu vou tomar desclassificação se eu continuar assim. Voltando. Sobraram três tiros pra essa desgrama de pleite pequenininho. E... Acertei. Quem diria? O povo até aplaudiu. Esvazia a arma. Percute. Coldreia. E fim de pista. Esquece meu tempo. Não vale a pena falar disso. Aqui eu vou colocar um atleta normal fazendo. Agradecimentos ao Del pelas imagens 360 e pro Fernando pelo bonezinho de primeira pessoa. Toda pontuação é dividida pelo tempo. Então é claro que eu peguei. Último. Esperava o quê? Eu nunca tinha pisado nessa porcaria. Queria que eu mentisse. Que nem um monte de youtuber aí faz post de gostoso. Seleciona imagem. Aqui não. Aqui é de verdade. Aprendizados. Trava da arma. Sequência de engajamento. Contar direito o municiamento. Eu preciso treinar mais a movimentação. O disparo andando. Não ficar parando e atirando, né? E andar atirando. A solução de pane com o dedo melhor posicionado. E uma coisa que me pegou. A troca de carregador andando. Eu não faço. Eu preciso treinar isso. Preciso melhorar a espetada da arma com dois tiros. E entender e compensar o cansaço. Conforme vem o estresse eu jogo tudo pra esquerda. Eu tô esperto nisso. E teve um toque que eu recebi lá. Cansado eu miro com os braços. E não com o corpo. Como é melhor. Foi um atleta que me deu esse toque durante a competição. Olha o espírito. Foi o clube Atibaia que sediou. Eles têm uma organização absurda. Chega a dar raiva de como tudo funciona bonitinho. Tudo eletrônico. Contagem de pontos. Assinatura do atleta. A equipe bem sincronizada. Entra o juiz dos pontos. Aí na sequência. Os tapadores dos buracos. Pra poder reutilizar o alvo. Aí junta com o juiz de tempo. Eles já lançam a conta no sistema. O atleta assina. E tem um pessoal ainda que recolhe estojo e carregador. Que fica pela pista. Ambiente seguro. Leve. Sem nenhuma discussão. Nada. Um ajudando o outro. Só é barulhento. Tiro pra todo lado. Baita evento. Foram 600 quilômetros de ida e volta. 16 pedágios e de volta. Teve a inscrição. Pousada e 220 disparos. Sim, eu tô falido. Mas me diverti e tive contato com pessoas de primeira categoria. Profissionais, educados, amistosos e com muita empatia. Encontrei lá o inscrito do canal, o César, que me deu essa faca. Encontrei ainda o Fernando e a família que estão sempre aí nas lives. Participam muito aqui no canal. E o Del, que é inscrito velho aqui também. E ajudou muito. Tá aqui a fotinho do squad. Se eu conseguir pagar essa conta, eu volto pra outro em dezembro. Tentando fazer um pouco mais rápido. Parabéns ao clube, organização e aos atletas muito receptivos e pacientes. Quanto a você, dá like, comenta, compartilha e registra a sua marca. Tem link aqui na descrição. Não vacila. E ajude o canal, que foi a falência com esse vídeo. Vida e membro, dê um valeu e mande um pix pra pix arroba nucleodarma.com.br. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá.